E aí pessoal, o Irã aqui, vamos dar chegadinha aqui em Parelheiros Preciso ir lá buscar umas coisas pra minha mãe E vou filmar com o celular, espero que vocês gostem E hoje eu vou testar a nova bicicleta Nova não né, nova com peça velha Mas vamos lá, espero que vocês curtam o vídeo aí Se possível também se inscreva no canal, ativa as notificações e vamos lá Eu vou pegar o caminho ali da parecida nesse muro E saio naquela entrada onde tem uma escada Fica mais fácil pra mim Que agora não é estrada de terra né E aí 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 Olha 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 Colocaram Colocaram com o rimão aqui Que da hora Olha o que fizeram Aí sim Tá certinho Fica muita criança jogando né Brincando E aí E aí E é perigoso os caras subirem com tudo E pegar uma criança dessa Então o que fizeram aqui Tá de parabéns Cara E aí 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 Se inscreva. 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 A gente está passando aqui ao lado do cemitério girassol. E um pouco à frente ali já é o atacadista Spanning. Não gosto de comprar aí. As coisas são muito caras. Não compensa. Obrigado. Enquanto você paga R$ 17,50 em um café pilão aqui, ali no Wyoming é R$ 15,50, R$ 15,99. Não vale a pena. Não vale a pena. Vim comprar aqui. E aí Vou ter que virar para o outro lado, vou ter que virar para o outro lado, eu prefiro fazer aqui, porque ali fica muito congestionado. Demorou muito. Demora muito. Valeu. 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 A educação em primeiro lugar. Está de parabéns. Aqui eu vou ter três opções. Ou faço aqui mesmo as compras no Wyoming daqui, ali tem um mercúrio e um pouco mais acima outro Wyoming. Vou postar a madrela aqui mesmo.